Direto aqui de um dos lugares mais seguros de Porto Alegre, não é, doutora Eduardo? Em tempos de quarentena, nós estamos aqui na Hora Únic e eu estava conversando com o doutor Eduardo e isso é uma coisa que eu vou fazer também, de as pessoas aproveitarem, claro que muitas vão fazer home office, não é? Muitas vão ficar em casa, de aproveitar para fazer coisas que elas não podem fazer quando não tem tempo Uma delas, gente, é a gente cuidar da saúde bucal, não é? Ou da estética aqui na Hora Únic, que é um dos lugares que está super preparado, que está sempre preparado A Hora Únic não precisou fazer nenhum ajuste para receber os seus clientes, porque aqui sempre tudo é muito esterilizado Alcool gel direto pelos corredores, não é, doutora? Exato, a gente já tem um hábito saudável, a gente preconiza por isso Você não precisa cuidar os hábitos, não é? Não, exatamente, a única orientação que eu passei para os meus colaboradores é que eles informassem a todos os pacientes que chegam Porque nem todo mundo chega e já tem o hábito de ir direto para o banheiro, lavador Claro Mas no mais, só essa orientação, porque o álcool gel, como tu falou, tem em todas as salas Todos os corredores Os corredores, então assim, a gente está sempre preparado, um material que é utilizado Passa por um setor de lavagem, passa por um setor de esterilização Então não teríamos um local mais seguro Ou seja, não tem mesmo, não é? E é a época perfeita, não é, doutor? Para a gente colocar um dia aquela consulta que a gente não fez, não é? Que ficou atrasado, que entrou nas fendas Fazer um tratamento intensivo Isso, já que se planejar, tudo bem Começar Sabe que eu sou muito dessas, assim, que eu acho que já que não dá para fazer uma coisa, vamos aproveitar para fazer outra Que a gente normalmente não tem tempo para fazer, não é? E não ficar ali sentado esperando Sim Eu sou uma que eu vou aproveitar e vou fazer algumas consultas e colocar em dia Não é aqui na Oralonic Tá certo, porque assim, a gente acaba protelando, deixando no dia a dia e a gente sabe que é sempre bem corrido E essa é uma época que, sim, a gente apoia a questão dos cuidados Claro Mas esses cuidados muitas vezes são passados de uma forma exagerada Quando um especialista, um infectologista, alguém que entende da área, passa essa informação, a gente vê que é de outra maneira Hora de ser responsável, não é? Sem dúvida Pois é, e nós, como estamos aqui na Oralonic, nós vamos falar de um assunto que, claro, aqui é bem recorrente Porque a Oralonic é referência quando falamos em implantes no Brasil inteiro Nós não estamos falando só de Rio Grande do Sul Porque a Oralonic tem clínicas espalhadas em todo o Brasil E hoje nós vamos falar de implantes E agora é uma época boa para fazer, não é? Porque a gente, quando tu vai, te preparar para colocar um implante Não é? Porque o implante, ele tem um prepago, não é, doutor? A gente vai precisar de uns dois dias de repouso em casa Sim, tem que ter um cuidado Por mais que seja uma cirurgia controlada Ela tem que ter uns cuidados que a gente passa Um deles é o calor Agora a gente fugindo dessa época do verão também é mais tranquilo Claro Então, esse período da Oralonic, como a gente falou, dois ou três dias que a pessoa fica em casa Evitando comida quente, evitando ficar no sol, esforço físico É o suficiente para ela retornar na outra semana para uma rotina normal e saudável E já estar aí com os implantes Com certeza Em boca para voltar a sorrir Qualquer pessoa pode colocar um implante? Qualquer pessoa pode colocar um implante Ele não é indicado quando não tem uma formação, uma maturação óssea Ou seja, crianças ainda, que estão fazendo desenvolvimento A partir de que idade, doutor? Isso varia no crescimento de pessoa Mas a gente estipula uma idade segura com 18 anos Mas a gente sabe que hoje em dia a maturidade vem mais cedo Então já muitas pessoas conseguem até fazer antes disso Mas tem exames que atestam isso? Sim, tem exames que atestam isso Da palma da mão, tem um crescimento Dentre outros que tu consegue fazer análise do crescimento ósseo da pessoa E não da idade exata No caso de a pessoa que for fazer Se ela já tem essa falta de dente por muitos anos Quer se livrar do incômodo da prótese Ela tem como fazer, não é? E se ela tiver essa parte óssea já, não sei como é que chama Reabsorvida, perdida E tem como corrigir isso? Isso, tem como corrigir A gente faz o exame aqui na hora E a gente vai mostrar pra pessoa e desenhar O porquê que ela não conseguiria instalar o implante Naquele momento exato Então, pra esses pacientes é feita uma cirurgia de enxerto ósseo Previamente Após ser colocado o enxerto Aí sim nós vamos instalar os implantes que vêm em seguida Esse enxerto, ele é... Da onde é que tirou osso pra fazer? Ele é sintético? Esse enxerto, ele é sintético, ele é na verdade de origem bovina É um osso tratado em laboratório Então ele é feito pra isso Não tem nenhum risco de rejeição, de contaminação Porque as pessoas ainda tem muitas dúvidas, não é? Porque de uma certa maneira o implante é uma coisa relativamente nova Não é? E as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, não é, doutor? Quando tu coloca o implante, ele é pra uma vida inteira Isso, depois ele é o seu integrado, ele é pra durar a vida toda Então por isso ele tem que ser feito da maneira correta Seguindo um protocolo correto E que tenha o máximo de qualidade do profissional que vai fazer a técnica E qual é a diferença entre implante e carga imediata? Porque a gente ouve falar muito em carga imediata Então, ali são procedimentos iguais, porém em tempos diferentes O implante, o protocolo que a gente chama quando faz todos os dentes da pessoa com os implantes Ele pode ser feito num momento só Num momento só, diríamos que em torno de 24 a 48 horas A gente pode fazer todo esse processo Isso a gente chama de carga imediata Quando ele é feito apenas a parte da cirurgia dos implantes Da pessoa aguarda um período que gira em torno de 4 meses Pra ser instalada a prótese depois, a prótese fixa Nesse período ela fica com a prótese provisória Nós chamamos de protocolo, que é o procedimento padrão Então, uma perguntinha, agora você é meio advogada do diabo Por que a pessoa faria um implante, se o resultado é o mesmo Se ela pode fazer, que demora mais tempo Se ela pode fazer a carga imediata em 48 horas A única variação é que se ela precisar de um enxerto ósseo Ela não pode fazer a carga imediata Às vezes ela não tem também a quantidade de ósseo suficiente no local Não é indicado pra ela Ou também algum problema sistêmico Que ela não possa ficar muito tempo com a boca aberta Não, mas a carga imediata é a dentadura inteira É todos, todos os dentes Ah, tá, então essa também é uma diferença É uma diferença Que precisa fazer um implante de um ou dois dentes Não é? E daí a gente não consegue colocar a clareza Porque geralmente quando tu remove o dente Fica um espaço muito grande pra gente poder inserir o implante A gente sempre busca isso Já agilizar o processo, fazer isso no menor tempo possível Isso vai variar de caso pra caso É por isso que a gente confia na Oraunic Porque a Oraunic sempre encontra a melhor solução Pra gente ficar bem feliz, né? Isso aí A Oraunic aqui em Porto Alegre Fica na Plínio Brasil Mulan No número... 358 358 Com estacionamento Uma clínica linda, grande e segura Pra nos receber 358